E o Sindicato Rural de Três Lagoas, a gente tem nova diretoria. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da cultura o Kennedy Martins, que é o novo presidente do Sindicato Rural, com quem a gente conversa agora, a quem eu já cumprimento, agradeço por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Kennedy, seja bem-vindo. Bom dia, Ana Cristina, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer... Bom dia, Ana Cristina, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falar um pouco sobre o Sindicato Rural. O Kennedy, o que levou você a colocar o seu nome como presidente da diretoria do Sindicato Rural? Por que você aceitou? Então, essa última gestão, a do Ivan Carrato, eu participei nesses últimos três anos. E nesses três anos, eu e a Stephanie, que é a vice-presidente, na verdade a gente está fazendo uma presidência compartilhada, nós tivemos alguns treinamentos, alguns programas que participamos. em que fomos capacitados para poder ocupar esse cargo hoje, né? Não esperávamos que seria tão rápido, mas veio a oportunidade que o Ivan nos convidou e a gente aceitou porque a gente acredita no trabalho que vem sendo feito pelo sindicato e temos apoio de muitas pessoas, né? Temos apoio da diretoria antiga, da diretoria atual e apoio de pessoas que já passaram pelo sindicato e têm muita experiência para poder contribuir conosco. Na verdade, não teve disputa, não teve uma eleição, foi chapa única, né? Como sempre tem acontecido no sindicato, né? Isso, na grande maioria das vezes, não me recordo alguma vez que teve disputa entre duas chapas, né? Normalmente é uma chapa única. É um consenso, geralmente, né? Sim. E quais são as propostas de vocês? Qual que é a meta de vocês à frente do Sindicato Rural? Então, nós vamos fazer a nossa primeira reunião agora dia 9, né? Segunda-feira que vem. Mas, a princípio, nós queremos continuar, né? Seguir o trabalho que foi feito pela gestão do Ivan, né? Precisamos divulgar mais as ações do sindicato rural, as ações do produtor rural aqui do nosso município. Queremos fortalecer ainda mais os produtores da nossa região, principalmente pequenos, médios produtores, né? Temos vários projetos já em andamento, como a Feira Segura, que está acontecendo todas as sextas-feiras, que vem ajudado bastante, principalmente os pequenos produtores da nossa região. Iniciamos agora o leilão virtual, que é um leilão para os pecuaristas, né? Gado de corte, cria, para poder comercializar também o seu rebanho dentro do sindicato rural. Então, o nosso objetivo, a nossa meta, é fazer com que o sindicato represente cada vez mais os produtores aqui e consiga fortalecer a agropecuária do nosso município. Hoje tem quantos associados do sindicato rural? Hoje são 134 associados aqui no nosso sindicato. É muito ou é pouco ou está dentro da realidade? Qual que é a média de produtores rurais aqui em Três Lagoas? É pouco pela quantidade de produtores aqui do nosso município. Não me recordo agora qual que é o número total de produtores rurais, mas é a realidade da grande maioria dos sindicatos do estado, né? Ainda não temos uma grande adesão dos produtores. E com essa gestão do Ivan, teve uma aproximação grande entre os produtores e o sindicato, teve um aumento de associados. E queremos continuar com esse objetivo. Até eu conversava com o Ivan, numa certa ocasião, ele até falava dessa feira segura, da ideia de você fortalecer e ajudar também os pequenos produtores, não só os grandes, mas os pequenos também. Você também tem isso como meta? Acha que é importante também fomentar e ajudar, contribuir com os pequenos produtores? Com certeza, né? A gente precisa quebrar esse mito de que o sindicato rural, ele é feito para os grandes produtores rurais. O sindicato rural, ele precisa fortalecer a agropecuária como um todo aqui do nosso município. E a agricultura familiar, ela está muito presente aqui na nossa região. Temos vários assentamentos aqui e eu faço parte de um programa de assistência técnica do SENAR, na atividade do leite e tenho muito contato com esses produtores dos assentamentos, produtores da agricultura familiar. Então, com certeza, eu tenho esse objetivo também de fortalecer ainda mais esses produtores. Qual é a realidade hoje da agropecuária na nossa região de Três Lagoas? Então, de uns anos para cá, mudou muito em relação à pecuária, né? Diminuímos muito o rebanho, né? Chegamos a ter 1 milhão e 300 mil cabeças de bovinos aqui no município. Hoje não temos 600 mil, então diminuiu menos da metade aí da quantidade de gado. Isso, com certeza, pela chegada do eucalipto, né? E pela dificuldade dos produtores, dos pecuaristas aqui em evoluir, né? Mas ainda continuamos com uma pecuária forte, somos o sexto município com maior rebanho do estado. Temos uma produção de mel, né? Muito forte, somos o maior produtor de mel aqui do estado e somos a capital da celulose. E o sindicato rural, ele está presente em todas essas áreas aí diretamente. Bom, e o sindicato rural, Kennedy, sempre foi muito forte, sempre ficou muito marcado pela realização de grandes eventos. Não nos últimos anos, né? Mas há mais de 10 anos, de 10 anos para trás, quem se recorda dos grandes eventos que o sindicato fazia, exposição, agropecuária. Vocês têm ainda em mente em voltar a essas exposições ou não? É, a partir da gestão, sem ser do Ivan, do Marco Garcia, né? Foi iniciado um trabalho de separação, né? Da exposição festiva, né? Que é a Expo 3, e com a exposição para os produtores rurais, a feira agropecuária mesmo. Para a gente até poder separar bastante para a sociedade aqui, qual que é o papel do sindicato rural. Então, o nosso objetivo dessa nova gestão é continuar com esse trabalho, né? As festividades vão continuar acontecendo, mas não com a participação direta do sindicato rural. Terceirizado, né? Vocês alugam ali, né? E alugam espaço. Agora, as feiras agropecuárias, a gente quer cada vez mais fazer acontecer aqui dentro do sindicato. O sindicato rural está num local estratégico, hoje ainda continua num lugar bom, ou está num lugar que já está dentro da cidade, está ruim o parque de exposições, eu digo. Não, para mim, na minha opinião, o sindicato está num lugar excelente ali, né? Temos um espaço razoavelmente grande aqui dentro da cidade, né? Onde a gente consegue confortar um evento de média grande porte, como a gente sempre conseguiu. Bom, você até falou da feira segura, né? Agora ela é permanente, acontece toda sexta-feira. Vocês pretendem realizar outros eventos assim, para que continue sendo rotina, está no calendário de vocês isso? Sim, a gente quer chamar cada vez mais, né? Não só os produtores, mas a sociedade aqui do município para dentro do sindicato rural, né? Mostrar que o sindicato não é só para o produtor também, né? A gente, fazendo esse ponto de comercialização ali dentro do sindicato, A gente acaba indiretamente ajudando aí os consumidores a terem um produto melhor, com qualidade e fresco. E se tivermos a oportunidade de fazer outros eventos parecidos, com certeza vamos fazer. Tá certo, Kennedy. A gente quer agradecer pela sua participação ao vivo e deixar os microfones abertos para suas considerações finais. Eu que agradeço, Ana Cristina, pelo espaço, né? Um dos grandes objetivos nossos também é melhorar a comunicação do produtor rural com a sociedade. A gente vê que ainda temos alguns mitos e preconceitos ao produtor rural e precisamos quebrá-los e nada melhor do que a comunicação, seja pela rádio, televisão, para a gente poder conversar melhor com a sociedade. Obrigado, Ana Cristina, pelo espaço, né?